Uma das coisas que mais tira o sono das pessoas, que mais os deixa nervoso, irritado durante o dia, é ter um nome sujo. Você não consegue dormir, você não consegue pensar direito, você sempre acha que tem alguém atrás de você, mania de perseguição, porque o seu nome está sujo. Mas será que isso incomoda o teu bem-estar ou pode atrapalhar em outras coisas da tua vida? Bom, na prática, quem tem o nome sujo não consegue fazer empréstimo de dinheiro. E mesmo que você ache que, ah, tudo bem, não vou fazer nenhum tipo de empréstimo mesmo, ah, não tem problema, você acaba fazendo sim. Você faz vários quando você parcela suas compras no comércio. Então, tchau parcelamento. Os bancos também, eles não vão liberar nenhum tipo de empréstimo pra você. Então, se você está lá apertado, se você está precisando fazer algum tipo de negociação, não vai poder. Tem algumas financeiras aí no mercado que até podem te ajudar com o empréstimo, mas é óbvio que elas vão cobrar uma taxa, um juros altíssimos, absurdos, pra poderem te emprestar dinheiro, né? Mas será que é do nada que o nosso nome fica sujo? Claro que não, né? Toda loja ou banco tem que informar com antecedência se vai colocar teu nome em algum serviço aí de proteção de crédito ou se vai sujar teu nome, tá? Eles são obrigados a fazerem isso. Infelizmente, isso é na teoria, né? Porque na prática, às vezes, isso não acontece. E é por isso que é legal você procurar aí o serviço de proteção ao crédito pra ter certeza que teu nominho tá lindo, tá maravilhoso, e ninguém foi lá sem querer e acabou colocando teu nome lá nesses órgãos. Existem algumas empresas que possuem bancos de dados sobre a situação de crédito dos brasileiros, e são essas as empresas. Serás Experian, Boa Vista, SCPC, SPC Brasil, CCF, pra quem ainda usa cheque. Ah, já achei muito legal isso, mas eu entrei lá no site e meu nome tá sujo. E agora? Olha só, nos sites desses próprios serviços aí de proteção ao crédito, eles têm algumas lojas e empresas que fazem convênio com eles. Então, por isso, você pode tentar renegociar a tua dívida por ali mesmo. Ou seja, eles sabem que teu nome tá sujo e eles ficam abertos à disposição aí pra negociarem com você. Funciona assim, a loja, ela pode até deixar uma proposta pronta ali no site pra você ver. Ela coloca lá a proposta dela, você dá o aceite, se tiver dentro ali do que você esperava pagar, do que você acha justo, e tranquilo, vai lá, aceitou, emitiu um boleto na hora, e já sai correndo pra pagar a primeira parcela. Por favor, não se esqueça de pagar essa primeira parcela, que é importantíssimo. Quando você renegocia uma dívida, é muito difícil você conseguir uma re-re-negociação. Se você negociou anteriormente, acabou não pagando ela. Mas é claro que quase sempre vai valer mais a pena você fazer a sua própria proposta. Nesse momento, é importante você lembrar se essa proposta, até esse valor que você tá oferecendo, ele vai se encaixar, ele vai se adequar ao teu orçamento. É lindo você olhar lá na planilha e pensar, ah, ok, acho que eu consigo pagar 1.500 de parcela, só que você ganha 2.000 reais. Então, a gente tem que fazer esse remanejo, tem que pensar, será que é coerente? Será que eu vou conseguir dar conta de pagar tudo direitinho? Isso aí é importantíssimo na hora de você renegociar e não entrar em uma outra fria. Nesse mesmo site, é possível você encontrar o endereço ou telefone de contato da loja ou do banco. Assim, facilita também aí na hora que você for renegociar. Olha que importante isso, o teu nome, ele fica limpo assim que você pagar a primeira parcela da renegociação. Você não precisa pagar toda a dívida, às vezes você vai demorar 3, 4 anos pra pagar essa dívida. Como é que você vai esperar esse tempo todo pra limpar o teu nome? Não tem como, né? Então, após esse primeiro pagamento aí, a loja, o banco, a empresa, eles têm 5 dias úteis pra retirar o teu nome da lista de inadimplentes. Se não fizerem isso, procura aí os teus direitos. Eu recebo muita pergunta de pessoas querendo saber o que pode e o que não pode acontecer se você tiver o nome sujo aí. Então, eu separei algumas perguntinhas aqui, as mais comuns, sobre esse assunto, pra responder pra você. Eu aposto que a tua dúvida deve cair no meio. Ju, é verdade que eu posso passar o meu nome sujo pra outra pessoa? Não. O seu nome é seu. Não vai existir duas pessoas com o mesmo nome e com o mesmo CPF. A dívida tá amarrada ao CPF. Então, não pode. Se alguém chegar aí dizendo pra você que vai assumir a tua dívida ou oferece um serviço de transferência de nome sujo, desconfia, tá? Porque provavelmente é golpe sim. Recebi uma ligação de uma empresa que não é a mesma que estou devendo. É golpe? Olha, nesse caso, é provável que não seja. Porque é bem comum bancos ou lojas venderem a tua dívida pra uma empresa especializada em cobrança. Na dúvida, anote lá todos os dados, tá? Anote o nome da empresa que procurou você, tudo que a pessoa passou da tua dívida, todos os detalhes mesmo. Aí você entra em contato aí com a loja ou com o banco que você estava devendo anteriormente pra confirmar se de fato eles transferiram mesmo aí a dívida pra essa outra empresa. Aí você tá ok? Pode renegociar tranquilamente com eles. Se eu morrer, os meus filhos ou a minha esposa, marido, herdam o meu nome sujo? A princípio, não. O nome sujo, ele tá vinculado ao teu CPF. Mas, dependendo aí do tipo de contrato que você fez, tipo de contrato que tem lá na dívida, aí pode ser que sim, que transfira a responsabilidade pelo pagamento pra terceiros. Então, ó, lê tudo antes de você assinar qualquer tipo de contrato. Paguei as dívidas e limpei meu nome faz tempo, mas o banco não quer liberar um financiamento pra mim. Por quê? É complicado isso. Porque mesmo quem quitou a dívida e saiu aí da lista de inadimplentes, pode ter o crédito negado em bancos. Todos nós, todo mundo mesmo, recebem uma pontuação nos serviços de proteção ao crédito. E essa pontuação é conhecida como SCORE. Então, quanto mais alta for a pontuação, maior vai ser a chance de você conseguir um empréstimo. Quanto menor a pontuação, obviamente, menos chances você vai ter. O problema é que uma série de fatores aí influenciam o SCORE. E se você já teve o nome sujo no passado, infelizmente isso pode atrapalhar, pode acabar deixando o teu SCORE um pouquinho mais baixo e dificultando aí as coisas. A escola do meu filho não aceitou a matrícula dele no ano que vem. Ela pode fazer isso? As escolas e faculdades particulares podem sim recusar a renovação da matrícula, desde que não haja constrangimento ao aluno, tá bom? Ela só não pode proibir que o aluno acompanhe as aulas ou realize as provas durante o ano letivo que ele já está matriculado. Se ele já está lá, ok. Pode vir, frequente, faça a prova. Se ele está querendo se matricular para o ano que vem, mas está com o nome sujo, tem coisa atrasada aí, ele pode sim negar. Perdi uma vaga de emprego por causa do meu nome sujo. É discriminação? Olha, no caso de uma seleção de emprego, fica a critério de cada empresa decidir contratar ou não um empregado que esteja com o nome sujo. Meu nome foi negativado por uma loja, mesmo sem eu nunca ter feito uma compra lá. Como é possível? Infelizmente, é bem possível que tenham sido clonados e roubados seus documentos e sua assinatura seja falsificada. Se você já perdeu ou teve seus documentos roubados alguma vez na vida, é importantíssimo você registrar essa informação nos serviços de proteção ao crédito para evitar situações como essa. Porque a dor de cabeça é enorme para você explicar o que aconteceu que não é você e aí entrar em um acordo com a empresa. E aí, gostaram desse vídeo? Ficaram mais tranquilos? Vão descansar melhor sabendo como você pode renegociar, como você pode limpar o seu nome de uma maneira mais tranquila? Comenta aqui embaixo para mim qual vai ser a sua primeira atitude depois de ver esse vídeo e também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está nessa situação aí precisando de uma ajudinha. Tchau, até o próximo Descomplique! e aí Uau